Me peguei perguntando O que pode Deus fazer? Lutar em todos os planos Fazer o teu querer Fazer o que explicar Sem dar explicação Conhecer o teu sentimento Aleluia! E avaliar tua reação E se ele não quiser Fazer o tempo cessar E se ele não quiser No ar acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te descerá A voz de um outro amor E se ele não quiser No ar acalmar A voz de um outro amor Te levar para o desejo E te deixar só E no meio da diversidade Um excesso de inimigo Que é Te afrontar Ele pergunta Você dizer Teacional Não Rodriguez Teacional Henri E no meio das Eu dizer Teacional E atos Cristiana, 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 Cristiana Se eu ainda quiser me mostre a sua fé, Cristiana, Cristiana E se ele não quiser fazer o vento cessar E se ele não quiser o mar até o mar E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de uma cantor E se ele não quiser a cara para te levar para o deserto E se queixar só que no meio da diversidade Um exército inimigo que é te afrontar O que você fez, Padrena? A venganou hambre minha hatou a anxiety E o que ele pensou para ela? A golau? Eu compassionate marido. Ele vai acampar. Ele vai cantar no que chega pra paz que a golau? Eu amo! Eu amo! Eu amo! E a gente não quiser que não quiser a fé, E não pode a sua fé, Este ano é o meu, meu... Eu amo! Que estirou na boca, do mal, do mal, do mal. Que nada se vê. Que nada se vê. Que o almoço é o problema. É que nós ficanos são com esses. Onde tudo tem que dar certo Com meus pais, com meus pais E quando isso tudo acontece Nos meus braços, nos meus santos, nos meus Achando que ele nos enriqueceu Que ele não tava tão tão Mas ele tem essa missão que eu tô dizendo Agora eu tô indo E eu tô indo E eu tô indo E eu tô indo Eu preciso adorar Eu preciso E ele que me adora o céu Eu vou com minha fé Eu preciso adorar Eu preciso Para a mão de jovem Eu preciso adorar Eu preciso adorar Eu preciso adorar E ele que me adora o céu Eu preciso adorar Eu preciso adorar Eu preciso adorar Boa noite.